E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje é um fechamento de 2021. Eu vim contar pra vocês que eu não bati a minha meta de leitura desse ano, que era 40 livros. Já vou contar pra vocês quantos livros eu li esse ano e todos eles, portanto, nos comentários desse vídeo vão estar todos os links de todos os vídeos que eu gravei esse ano, que eu li esse ano. Na descrição também vai estar todos os links pra vocês comprarem esses livros, caso vocês se interessem. Antes de começar falando da minha meta de leitura de 2021 e dos livros que eu li, me dá esse presente de fim de ano. Se inscreve aqui, deixa seu like, ativa o sininho de notificação, compartilha com os amigos, porque isso me ajuda muito também. E se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês e bora pro vídeo, gente! A primeira coisa que eu quero falar é que eu estipulei uma meta pra mim de quantos livros eu teria que ler no ano e eu coloquei a meta de 40 livros. 40 livros pra eu ler em um ano. Na verdade, na verdade, eu quase consegui. Mas eu vou explicar melhor pra vocês, tá? Vamos fazer um tour primeiro pelo... Eu vou entrar no meu Scooby e vou mostrar pra vocês todos os livros que eu li esse ano, tá? Se você me acompanha desde o começo do ano, provavelmente você já deve ter visto todos esses vídeos sobre esses livros. Mas se não, já se inscreve aqui no canal, porque 2022 tá aí e uma nova meta de leitura também vai entrar em 2022. Mas eu vou trazer tudo isso no vídeo de metas que ainda vai sair aqui no canal. Então vamos lá! Eu comecei o ano lendo Sete Dias Juntos. É um livro que eu meio que virei o ano lendo, mas eu terminei ele em 2021, começo de 2021. Então eu contei ele como um livro que eu terminei em 2021, né? É um livro super legal, tem vídeo aqui no canal também. Os links estão todos nos comentários. Ele é de Natal e era um livro que inclusive tinha lançado há pouco tempo. e muito fofo pra ler no Natal, muito... Ele é sobre relações humanas, assim, então é super legal também. Logo em seguida eu já fui pra família Bridgerton, gente. Então eu já li todos os livros dos Bridgertons, assim, meio que em ordem. Nesse começo de ano fiz vlog de leitura, fiz pontos fortes e fracos dos personagens, fiz vídeo completão de todos os livros, fiz vídeo de react da série. Ixi, tem um monte de coisa dos Bridgertons aqui pra vocês. Uma playlist só dos Bridgertons, inclusive. Então foram livros que eu amei, eles com certeza estão no meu top, assim. Aí eu li Flores para Algernon, que foi um livro que a editora Lef, a gente fez uma parceria, eles me enviaram o livro. Lindo o livro, eu queria agradecer demais a editora Lef por ter feito essa parceria junto comigo, né? Ela é uma editora super acessível, você que tá começando também a criar conteúdo, a editora Lef é uma editora muito fofa, eles foram simpatíssimos comigo, tanto que ele tá ali na minha estante também até hoje, fofíssimo. Eu li Deixada Para Trás, que foi um surto. Charlie Donnelly escreve muito bem nesse livro, então valeu muito a pena. Depois eu li Criatividade S.A., que é um livro super legal também, da editora Roku. Ele conta a história da Pixar, como começou, e toda essa relação com o Steve Jobs também, super legal. Logo em seguida, eu acho que eu li Eragon, que eu já tinha lido um ano antes, ou dois anos antes, se eu não me engano, e fiz essa releitura, mas contei como leitura porque eu ia ler a saga inteira, né? Continuar a saga, aí eu li Eragon. No meio de tudo, de todas as muvucas, eu li Eldest, que é o segundo livro, e Brissinger, que é o terceiro livro dessa série da herança. Mas ainda não terminei a série com o último livro, que é a herança, e eu pretendo ler em breve, pelo menos pra terminar essa saga toda, né? Aí eu comecei a ler vários, eu li o último livro do Clube dos Sobreviventes, que é Um Amor e Nada Mais, da Mary Balogui, lançou esse ano, e ele conta a história do Jorge, que é, tipo, o último do Clube dos Sobreviventes que faltava pra contar a história dele. Eu tenho todos ali, ali, ó, aqui, ó, todos eles. É uma série incrível, vou deixar aqui na descrição o vídeo que eu fiz sobre essa série de livros. Aí eu li Corte de Chamas Prateadas, né, que foi incrível, tem vários vídeos aqui no canal também. Ah, eu li Sombriossos, Sombriossos, Sol e Tormenta, Ruína e Ascensão, tem vídeo também no canal, vários. Li Six of Crows, o primeiro e o segundo, tem vlog de leitura, e também tem um vídeo completão sobre todos eles. Li A Troca, nossa, eu nem lembrava que eu tinha lido A Troca, que é um livro lançamento também da Betty O'Lear. A Troca? A Troca eu não li esse ano. Ah, não, A Troca eu li. Foi Teto para Dois que eu li ano passado. A Troca eu li super fofo também, eu gosto bastante, embora tenha muita gente que fale que não é tão legal assim. Li Aurora Sende, que é lindo, porque daí eu fiz a parceria com a Roco, né, eu fui selecionada, graças a Deus. E aí eles me mandaram vários livros legais, então, inclusive, tem alguns que eu tenho que ler ainda. E Aurora Sende foi um deles, foi o primeiro que eu li para a Roco, muito bom também. Gente Ansiosa também li para a Roco. Sky Hunter também li, muito legal esses dois livros. Jack e o Porquinho de Natal também li para a Roco. O Farol eu li, Verity também, né, para o Outubro, meio que de medo. E A Garota do Lago também. E os últimos que eu li esses dias foram os quatro livros da série do Quarteto Smith-Smith, que tem vídeo aqui no canal também. E eu terminei esses quatro, e aí não comecei, não terminei mais nenhum. O que eu estou lendo no momento é Sem Coração, que é um livro da Marissa Mayer. E ele é tipo um reconto da Alice no País das Maravilhas, mas conta a história da Rainha de Copas antes dela se tornar a Rainha de Copas da Alice, né, a história da Alice. Eu estou bem no começo ainda, não estou tendo muito pique para ler, na verdade. Eu acho que esse final de ano, na verdade, a gente fica meio que na reduzida. E como tem muita coisa acontecendo assim na minha vida, basicamente, eu não estou conseguindo focar muito na leitura, mas eu acredito que esses últimos dias, assim, eu vou conseguir focar bastante. No total, eu li completos, assim, 35 livros. Exatamente, gente, faltou 5 livros para eu finalizar essa leitura, essa meta de leitura. Porém, eu não estou contando 4 livros que eu reli esse ano, foi uma releitura. Então eu não contei eles. Mas se vocês quiserem que eu conte, vão falar que eu li 39. Que foi os 4 primeiros livros de Harry Potter por conta da leitura coletiva. Eu li Harry Potter e a Pedra Filosofal, Harry Potter e o Cálice de Fogo, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban e Harry Potter e o Cálice de Fogo. No momento, eu estou lendo Harry Potter e a Ordem da Fênix, eu estou no meio do livro ainda, então eu não vou conseguir terminar o livro até o final do ano, provavelmente. Mas, enfim, foi isso. Eu estou muito feliz, na verdade, porque eu já bati a meta que eu tinha ano passado. Ano passado, eu tinha uma meta de ler 30 livros, mas eu não consegui bater a meta. Eu li exatamente 28 livros no ano passado. E eu já consegui bater essa meta e passar um pouco mais, então eu estou super feliz também. E eu acho que sim, é muito importante a gente ter metas, é muito importante a gente estipular uma quantidade de livros que a gente quer ler no ano, mas também é importante a gente deixar, assim, né? Ser flexível. Não estar com vontade de ler, não leia, não se force e tudo mais. Porque eu acho que isso é muito importante, né? Às vezes a gente fica tão bitolado nessa coisa de metas e metas e metas, que a gente esquece que a gente também precisa aproveitar a leitura, ler o que a gente gosta, ler o que a gente quer, né? Eu acho que isso é muito legal. Num total, eu li 12.396 páginas nesse ano. Estou muito feliz. E eu tenho um total de 52.884 páginas lidas. Tipo, ao todo, de todos os livros que eu já li. Mas por que eu estou falando isso? Porque ano que vem eu quero fazer um vídeo também, para saber se eu bati a minha meta do ano de 2022 e com quantas páginas eu fechei o ano. Eu acho que isso é bem legal a gente ir comparando o ano a ano, né? E é isso, gente. Por isso que eu falei que eu não bati a minha meta. Assim, acho que de qualquer jeito, na verdade, eu não bati a minha meta, né? Mas enfim, eu li 35 livros novos em 2021. E eu li 4 releituras, que foi Harry Potter, né? Os 4 primeiros livros de Harry Potter. Vamos ver agora como é que vai ser 2022. Eu quero colocar uma meta de 50 livros para ler em 2022, tá? Eu acho que vai ser uma média boa, assim, até porque eu sempre fico marcando as coisas no Scooby, então ele me ajuda muito. Eu acho que vai ser muito bom ter essa meta de 50 livros, acho que vai ser bem legal. Deixa aqui nos comentários qual vai ser a sua meta de 2022, que eu quero muito saber. Eu ainda vou fazer um vídeo das minhas metas gerais para o canal, para a leitura, para tudo mais. Eu vou fazer esse vídeo de metas e vai sair, provavelmente, entre essa semana e a outra. E eu quero saber as metas de vocês, como é que foi esse ano de 2021, se vocês fecharam as metas de leitura, se as suas leituras foram boas, foram ruins. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Vai aqui nos vídeos, assiste, aproveita e veja se o livro faz o seu tipo. E se você está se perguntando como começar a ler, como começar a ter uma frequência de leitura, eu fiz um vídeo também super legal aqui no canal, que eu vou deixar no link aqui embaixo, onde eu explico como é que eu engatei na leitura e algumas dicas para você começar a ler com frequência, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.